Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai, meu nome é Gabriel Fernando, ok? Você já sabe que eu tô no canal do Any Rapper E por favor, saborem do bom rapper Ai meu Deus, sou o barulho Tem que tentar e não desistir, cara, ele é assim Há tempos me cansei, me entreguei para a dor Pois não quero te perder Mas toda vez que eu volto, alguém venha morrer Você não sabe quantas vezes já fiz isso Você não sabe quantas vezes retorbi Quantas vezes eu vi, só pra salvar vocês Eu tô chorando no seu colo, pois preciso de consolo Mas não importa o quanto eu choro e tudo ainda parece pouco Socorro Socorro Porque eu tenho o que fazer Pra cê confiar em mim Pois eu não aguento mais Rever o mesmo fim Mais uma vez voltei Lembrando do presente Você acha que eu não sei Que eu tô diferente Eu voltei tantas vezes Que eu não sei mais hoje naturalmente Você tá vendo essa propriedade aí O que ainda quer de mim Porque cês ainda não gostam de mim O que eu tenho que fazer O que eu preciso mudar E será que cê não vê Que eu só vim para ajudar Me diz por que É tão difícil de entender Não preciso da tua ajuda Deixa o Bistinho E eu vou Retornar pro início Mas Eu vou Tô 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 e foi por ti é amor é tudo acabou assim é porque está acontecendo não era isso que eu queria tantos copos de sangue escorrendo foi uma chacina na vila quem fez isso será que depois de tanto ele uau todo o bicho vai permanecer vai permanecer me deu tanto por isso não sou salvador tudo que toco corrói não passo de um perdedor abandono esse sentimento caro eu vou retornar para o início mas sem uma paz de mim eu não quero mais tentar porque a morte não me deixarei ai se a gente tivesse o poder ou o dom de pelo menos tentar alterar ou mudar o passado com certeza eu escolheria essa opção porque eu preciso alterar muita coisa na minha vida será? ou não será um pequeno ataque você cai se sente livre de tirar as tuas próprias conclusões cara você sempre foi livre né mas não tenta mudar o passado sempre vai ficar no passado independentemente de como for só viver o presente ai presente porra o presente e tentar alterar o futuro ok tchau fiquem bem até um dia ou um vídeo tchau e aí